Quarenta e trinta horas acordadas Isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada Isso é cachorro, magro, fitness, filmando o Michael Douglas Compao o male! Ratoncito, eu gosto de dança Quando eu estudo na escola Pajarita se cuide botinho Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deixe falar com ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves Compao o male! Ratoncito, eu gosto de dança Quando eu estudo na escola Pajarita se cuide botinho Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deixe falar com ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau